Recentemente o Brasil presenciou um acontecimento que deixou milhares de pessoas chocadas. 40 homens foram presos, acusados de fazer rinhas de cães. Um ato assustador que nos mostra o quanto o ser humano pode ser cruel. Sabe aquela história de que os animais são muito melhores do que os seres humanos? Pois é, gente. Nesse vídeo eu vou provar isso, eu vou provar para vocês, mostrando alguns casos impressionantes de animais selvagens que salvaram a vida de pessoas. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações no sininho aqui do lado. Leões salvam garotinha de sequestradores. Os humanos são seres tão desprezíveis que às vezes eles precisam ser salvos pelos animais enquanto são ameaçados pela própria espécie. Ficou confuso? Calma, que eu explico essa filosofia, contando melhor essa história para você. Em junho de 2005, uma pequena garotinha etíope de apenas 12 anos de idade foi sequestrada por quatro homens quando voltava da escola. Na zona rural da Etiópia, isso é muito comum. Homens sequestram crianças e mulheres para forçá-las a se casarem com eles. Depois de sequestrada, a garotinha foi mantida em cativeiro por vários dias enquanto a polícia procurava por ela. Porém, a força da natureza estava do lado da menina. Curiosamente, três leões colocaram os sequestradores para correr e passaram a proteger a garotinha. Quando a polícia a encontrou, os leões saíram de forma discreta. Parecia que eles sabiam que ela estava em boas mãos. Mas como é possível que os leões não tenham comido a garotinha? Para a maioria das pessoas, a garotinha iria servir como um banquete para os leões. No entanto, segundo um especialista em vida selvagem, os leões não mataram a garota porque ela chorava muito. O tempo todo, o que fazia ela parecer um filhote de leão para o bando. Outros dizem ainda que, na verdade, os leões estavam prestes a comer a menininha, mas desistiram quando a polícia chegou. Talvez a gente nunca descubra a verdade, mas o fato é que os leões salvaram a vida da garotinha. Golfinhos salvam quatro pessoas. Era 20 de outubro de 2004. O salva-vidas, Rob Howes e mais três pessoas foram cercados por vários golfinhos enquanto se divertiam no mar. Eles estavam no litoral da Nova Zelândia e acharam até muito estranho a presença insistente dos golfinhos em volta deles. E, para completar, os animais começaram a nadar em círculos e ficaram muito agitados. Após algum tempo, as pessoas então se afastaram dos golfinhos, mas Howes ficou curioso e resolveu mergulhar para saber o que estava acontecendo. Foi quando ele se deparou com um enorme tubarão branco nadando ao seu redor. Nesse momento, Howes percebeu que, na verdade, os golfinhos estavam protegendo o grupo do ataque do tubarão. Outro salva-vidas que estava no local, Matt Fleet, também viu o tubarão e confirmou o ocorrido. Os golfinhos permaneceram circulando Howes e seus amigos por 40 minutos até que o tubarão finalmente desaparecesse. Uma bióloga que estuda o comportamento de animais marinhos, chamada Rochelle Constantin, ao avaliar o caso, disse que o incidente não era inédito, embora fosse raro. Golfinhos salva um surfista de ataque de tubarão. Já que falamos dos golfinhos, o caso de Todd Andrews não podia ficar de fora da nossa lista. Em agosto de 2016, Todd estava surfando na Califórnia quando foi atacado por um grande tubarão branco. Foram três ataques, mas o animal só conseguiu atingir o surfista quando ele estava em cima da prancha. O tubarão conseguiu morder o torso de Todd em uma parte da sua prancha. Felizmente, esse ataque só fez um grande corte no surfista. Mas no terceiro ataque, o tubarão pegou a perna direita de Todd. Com sua perna dentro da boca de um tubarão, é fácil imaginar que a morte estava muito próxima, não é não? Usando a perna esquerda para chutar o tubarão, de alguma forma, Todd conseguiu se soltar da mandíbula do tubarão. E foi aí que surgiram alguns golfinhos para ajudá-lo. Os golfinhos cercaram o surfista, impedindo que o tubarão fizesse o quarto ataque, que com certeza seria fatal. Com muita dificuldade, ele conseguiu nadar até a costa. Seus amigos logo prestaram os primeiros socorros e, nos graves ferimentos, dava para ver alguns ossos saindo da perna de Todd. Mesmo perdendo muito sangue, Todd sobreviveu. Ele fez uma cirurgia na perna e, cerca de seis semanas depois, já tinha voltado a surfar. Sortudo surfista? Na minha opinião, ele nasceu de novo. O urso salva a vida de idoso. Muita gente vai achar que esse item não passa de uma grande mentira, mas o relato foi contado pela própria vítima e reportado em muitos meios de comunicação. O caso aconteceu em 2012, quando Robert Biggs, um norte-americano de 69 anos, estava passeando na zona rural da Califórnia. Durante a sua caminhada, num trajeto que ele costumava fazer com frequência, Robert avistou uma ursa acompanhada de alguns filhotes. Segundo Robert, ele costumava fazer essas caminhadas na região e já tinha se deparado com a mesma família de ursos algumas vezes. Sendo um amante da natureza, ele sempre parava para ficar observando os animais. Só que, nesse dia, algo inesperado aconteceu. Robert estava observando os ursos reunidos quando um puma o atacou. Para a sorte dele, o animal atacou a sua mochila. Depois, Robert jogou uma pedra no animal para tentar assustá-lo, mas não adiantou nada. Ele também gritou, mas sem efeito. Foi quando a mamãe ursa parou o que estava fazendo e se colocou em ação. Ela entrou na frente do puma, impedindo que ele atacasse Robert. Depois de alguns segundos de confronto, o puma fugiu e a ursa acabou se afastando de Robert. Ele disse que ficou com apenas alguns arranhões e hematomas e que tinha certeza que a ursa realmente quis salvar sua vida. Segundo seu depoimento, ele até já tinha brincado com um dos filhotes da ursa. E talvez por isso, ela tenha achado que ele era familiar e decidiu salvar sua vida. Se é história de pescador ou não, eu não posso te dizer, mas a notícia foi divulgada em vários sites americanos de notícias. Égua salva a vida de mulher. E se eu te contar que, por ano, morrem mais pessoas pisoteadas por vacas do que por ataque de tubarões, você acreditaria? Agora, eu vou te contar uma história de uma moça que quase foi vítima de uma vaca, mas que, felizmente, contou com um outro animal para salvar sua vida. Essa história aconteceu em uma fazenda na Escócia, quando Fiona Boyd estava tentando ajudar um bezerro a encontrar sua mãe. Porém, toda a ingenuidade de Fiona fez ela quase ser morta. Mesmo tentando encontrar a mãe do bezerro, a vaca interpretou aquilo como uma agressão e partiu para atacar Fiona. Quando a vaca foi para cima de Fiona, ela começou a gritar desesperadamente, mas não adiantou muito, já que ela estava sozinha na fazenda. Para a sorte da mulher, uma égua, chamada Carrie, estava por perto e imediatamente se dispôs a ajudar Fiona. A égua conteve a vaca até que Fiona conseguisse ir para um lugar seguro. Ela saiu com apenas alguns arranhões e, com certeza, deve ter agradecido muito a égua por ter salvado sua vida. Gorila salva a vida de criança. Esse é um caso antigo, mas que ficou conhecido no mundo inteiro. Em 1986, uma criança de apenas 5 anos de idade estava visitando o Jersey Zoo, quando caiu dentro de uma jaula de macacos. A criança ficou inconsciente por conta da queda e todos temiam que iria morrer. Vocês têm noção da força de um gorila? Da brutalidade comum com que costumam agir? Pois é, toda a atenção da situação permaneceu desesperadora. Até que um dos gorilas presentes nas jaulas se aproximou. O animal chamava-se Jambo e, na época, tinha 2 metros de altura. O desespero tomou conta de todos os presentes no momento em que a imensa criatura encostou na criança, ainda desfalecida. Ao chegar perto do menino, o animal passou a mão nas costas dele e, por incrível que pareça, o gorila passou a proteger o menino contra os outros primatas. Poucos minutos depois, o garotinho acordou e ele começou a chorar. Ele tinha fraturado o crânio e quebrado o braço. Por causa do choro, os animais se assustaram e se esconderam em suas jaulas. Nessa hora, os tratadores e um médico fizeram o resgate da criança que precisou de 6 semanas para ficar completamente recuperada. Jambo viveu no zoológico até 1992, quando morreu de hemorragia no peito. O nome do garotinho era Levan Merritt e, até hoje, ele deve sua vida a Jambo e sua atitude inusitada. Outro caso bem parecido aconteceu 10 anos depois, em 1996, na cidade de Chicago. Na ocasião, outro garoto também caiu na jaula de gorilas. Mas, dessa vez, foi uma gorila fêmea quem pegou a criança no colo e a colocou na porta da jaula para que os tratadores pudessem resgatá-la. O animal foi visto como um herói nos Estados Unidos e no mundo todo. Baleia jubarte salva a vida de bióloga. Nan Hauser é uma bióloga que, em 2018, estava mergulhando nas águas das ilhas Cook, no Pacífico, quando se deparou com uma baleia jubarte. Gente, imaginem que emoção se deparar com um animal desse tamanho. A baleia mostrou bastante interesse em Hauser e, por cerca de 10 minutos, ela e o animal mantiveram uma interação. No começo, ela desconfiou e achou a situação muito estranha, até porque a baleia ficava colocando sob as suas nadadeiras peitorais como se estivesse a protegendo e, de fato, estava. Nas redondezas, havia um tubarão-tigre que a observava. Essa espécie de tubarão é uma das mais agressivas e poderia ter matado a bióloga facilmente. Foi só quando ela viu o tubarão que percebeu que a baleia estava tentando protegê-la. Hauser disse que as baleias jubarte costumam ser muito altruístas e, com suas respeitáveis 25 toneladas, ficava fácil espantar qualquer predador. A bióloga disse ainda que ficou um pouco dolorida após o acontecimento, mas declarou que estava muito agradecida. A despedida das duas foi comovente. Depois de todos esses casos, vocês estão convencidos de que os animais são mesmo melhores do que muitos seres humanos? Para mim, não ficou dúvida nenhuma. Não esqueça de deixar seu comentário aqui e até o próximo.